Esse teu jeito de balançar Já não consigo mais controlar Tenho a certeza que vou fraquechar Corvo perfeito a desfilar Sua a ambição, minha perdição Iluminaste o meu coração com um único abanão Dá-me a meia volta e deixa apreciar Traz-me o teu corpo que eu quero venerar Já estou a espreitar, me dado por falar Dança comigo que eu não vou vacilar Tudo que tu tens, algo não resisto Levas-me as nuvens que por ti eu invisto Estou uma admiração, fiquei sem noção Foi a atração que fiquei na tua mão Juro, fico crazy com esse teu jeito de mexer Pois esta noite tudo pode acontecer, então mexe Mexe desse jeito para mim Mexe como eu nunca vi Mexe tudo contigo perdi-me Mexe isso é comigo na bad Mexe desse jeito para mim Mexe como eu nunca vi Mexe tudo contigo perdi-me Mexe isso é comigo na bad Quero te mostrar, quero te tentar Quero te provar que não consigo acompanhar Vejo que és a tal, mesmo especial Como és a move nunca vi nada igual Tudo o que elas fazem é imitar o teu style Porque elas acharem que não têm vibe Mexe tudo contigo perdi-me Mexe isso é comigo na bad Mexe desse jeito para mim Mexe como eu nunca vi Mexe tudo contigo perdi-me Mexe isso é comigo na bad Então é assim não Porto falativo, mímica, sinto química Olhos, vidro, pulsação, reage, atividade sísmica Cínica, ela toca com a física Perfeita para os meus dotes lírica Nítida, vejo tudo no seu conteúdo Perfeitamente, corpo de outro mundo Com notas musicais no pensamento Penso lento, dentro de ser o leque Encaixa no ego Mas o peso é muito mais daquele que eu carrego Que ela tem a posse sedutora que me atrai Mas a dica é o trap E da armadilha já não sai Cai aos pés sem ensaios Com direita, show direto Numa sala com espelhos Vejo um body reflexos Reflete, tipo escultura Que não pratico na pintura Nem que fosse de literatura Praticava na escritura E a retura só acontece Quando o S prevalece E tocar no ponto fraco E o contá cresce, ela desce Mexe desse jeito para mim Mexe como eu nunca vi Mexe tudo contigo perdi-me Mexe isso é comigo na bad Mexe desse jeito para mim Mexe como eu nunca vi Mexe tudo contigo perdi-me Mexe isso é comigo na bad